Enquanto psicólogo, uma das ferramentas que nós temos é esta componente verbal, componente da lógica, do raciocínio, etc., mas que muitas vezes apercebemos que, numa psicoterapia, por maior que seja a relação e a ligação entre o psicoterapeuta e o paciente, há muitas coisas que ficam a um determinado nível que nós não conseguimos aprofundar, que não há nem sequer consciência por parte dos pacientes, e existem, de facto, algumas ferramentas, como a respiração leotrópica, que nos permite fazer esse mergulho dentro de nós e retirarmos, assim, um véu que existe e conseguir mergulhar e retirar muitas coisas que estão aqui dentro do nosso inconsciente.